Leve-te E você olha para o céu E percebe que você está sozinha Vê então surgir no alto A nuvem negra e no chão A tua frente Só espinhos Quando tentas desviar Teu olhar Procurando do teu lado Mãe amiga Só encontra altos montes E abismos tão profundos E então Vê que não há Mesmo saída De repente você olha Para o céu E percebe que você está sozinho Vê então surgir no alto A nuvem negra e no chão A tua frente Só espinhos Quando tentas desviar Teu olhar Procurando do teu lado Mãe amiga Só encontra altos montes E abismos tão profundos E então Vê que não há Mesmo saída Quando pensa que chegou O fim de tudo E está num túnel E não vê a luz no fim Saiba que foi um escuro Como este Que brilhou O mar de Belém O sol pra mim Em lugar de desespero E frustrações Jesus Cristo Me deu fim da confiança Ele é o amigo mais chegado Que desfaz os mundos E traz esperança Olhe pro céu agora Olhe pro céu agora Saia da escuridão Saia da escuridão Grite 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 Em teu nome Jesus Ele é a solução Olhe pro céu agora Olhe pro céu agora Saia da escuridão Da escuridão Grite Grite em teu nome Jesus Jesus Ele é a solução Ele é a solução E percebe que você não está sozinho